Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma novidade para vocês que eu vou usar aqui nessa lavanderia Eu vou usar um ralo dengue, ralo dengue da Garaplas Este ralo pessoal, ele vai funcionar da seguinte maneira No caso aqui, eu vou usar ele para 150 milímetros, tá certo? E qual que é a função dele? A função dele é eliminar a proliferação de larvas Além de eliminar a proliferação de larvas Como aqui é uma lavanderia, ele vai evitar o retorno da espuma, tá certo? Outra coisa, ele elimina também o vazamento de odores Sabe aquele mau cheiro que você tem no ralo do banheiro, da cozinha ou no ralo da lavanderia? Ele elimina aquele vazamento de odores Outra coisa que ele elimina também, ele bloqueia na realidade Ele bloqueia a passagem de insetos Nem entra e nem sai Esse ralo dengue Outra coisa que ele ajuda muito, é que ele é de fácil substituição Tá certo? Então, nós temos eles tanto para 150 milímetros Como temos também para 100 milímetros Ok? E eu vou mostrar para você agora Como que funciona esse ralo dengue Pessoal, olha aqui está uma caixa sinfonada Mas imagine que se você não tem a caixa sinfonada Você quer resolver o seu problema na sua casa Principalmente com o vazamento de odores E eliminar também a proliferação de larvas Bloquear inseto E na sua lavanderia você quer impedir o retorno da espuma Você apenas vai colocar ele Olha o sistema dele O sistema dele é assim Ele abre, né? Nesse caso aqui ele abre e fecha Porque ele trabalha com um contrapeso Aqui embaixo Então ele tem Ele tem esse contrapeso aqui Então quando a água Ela cai Aqui A água cai aqui Ela abre E quando termina Ela fecha Entendeu? A gente vai fazer um teste agora Jogando a água para você ver Olha aí pessoal Vamos fazer um teste agora Ele abriu, né? E aí ele está fechado Ele abre e fecha Então esse é o funcionamento dele Olha aí como ele funciona Abre e fecha Abre e fecha Certo? Isso é uma ideia geniosa E eu vou deixar para vocês aí a descrição Onde vocês encontram O ralo dengue Tanto 150 milímetros Como de 100 milímetros Que é o quarto polegado Eu achei legal pessoal Bacana agora Está aí uma novidade Que eu vou usar aqui Nessa lavanderia Se você gostou do vídeo Um abraço E até o próximo Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.